E aí Viu batendo não não é? Ué Vou procurar um ozinho aqui para bater Vou pegar fogo Zé por causa do óleo Vou pegar fogo Zé por causa do óleo Viu Esses aí é porque você já bateu né É Vou bolar ele Vou botar o óleo Para ele esquentar Quanto mais ele pega fogo que o óleo fica bom É Você deixa no óleo por que? É por que o biquinho dele fica Fica duro Ah é? É Fica um pouquinho assim Vem do óleo Legal O que tem lá na pedira é rodão É O bom que aqui é no Acontece no Como é que é o nome que ali mesmo é Ó Como é que é o nome que lá mesmo é Secador 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 Aqui é esquentador né Aqui é esquentador né Para cá ele vira esquentador Ó Tem dia que a ponta aqui é tão esclare É por dia? É por um óleo malapai na ponta É por um óleo malapai na ponta Vê 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 Carvalho mineral pega um pouco mais tempo É Ele demora a sumir? Demora E ele ligado assim A ponta Mesmo onde Vê Vou pegar uns pedaços Ele tem Ele grande E tem ele afisado Esse carval mineral que você conseguiu lá na... Ih Esquentou bom né Ito Vê Passar agora Weser Vê Bater Hã? Bater Apontou bicho O bico ficou bem cruzadinho, bem fininho, é porque você deixa só o bico no óleo.